Salve salve fiel torcedor do Corinthians. Já comece o vídeo se inscrevendo no canal e deixe seu like no vídeo, isso é muito importante. Vamos torcer juntos para o nosso Coringão. Você se lembra do Clayson, ex-jogador do Corinthians? Veja o que está acontecendo. O Cuiabá anunciou nesta quinta-feira a rescisão de contrato do atacante Clayson. O jogador é acusado de agressão por uma mulher. Ele será devolvido ao Bahia. De acordo com nota divulgada pelo clube, o atacante confirmou a participação no caso. O nome do meio campista Rafael Gava também consta no boletim de ocorrência, mas segundo informou o Cuiabá, Clayson isentou o companheiro de time. Clayson foi retirado da concentração do Cuiabá em Santos, onde o time se prepara para enfrentar o Peixe, nesta quinta-feira, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Uma mulher de 22 anos foi internada no Hospital Municipal de Cuiabá terça-feira com ferimentos depois de sofrer agressões em um motel de Cuiabá e tentar se matar. Em seguida, segundo a polícia militar. Segundo a PM, a jovem contou no boletim de ocorrência que na noite de segunda para terça, estava em um motel com três homens e duas mulheres. Em determinado momento, Clayson teria quebrado uma garrafa e agredido a mulher. Logo depois, ela tomou um carro de transporte por aplicativo e foi para um hotel, onde tentou suicídio. Cortando o próprio pescoço com o caco de uma garrafa e ingestão de comprimidos para depressão. O Cuiabá Esporte Clube informa que tomou ciência ontem da existência de um boletim de ocorrência em que os atletas Clayson e Rafael Gava são acusados de lesão corporal. Há uma jovem. Ao confrontar os jogadores, a direção ouviu a confissão da participação de Clayson no lamentável episódio. Já Rafael Gava teve sua versão de que estava em casa com familiares confirmada pelo próprio colega. O Cuiabá lamenta profundamente o ocorrido, e já informou Clayson que sua conduta extracampo é inaceitável, e que encerrará seu vínculo imediatamente. O atleta, que pertence ao EC Bahia, foi excluído ontem mesmo do grupo que enfrenta hoje o Santos, na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Em relação ao atleta Rafael Gava, o Cuiabá guardará a conclusão das investigações para decidir qual atitude será tomada. O Cuiabá guardará o seu vínculo imediatamente. A CIDADE NO BRASIL